Fala galera, beleza? Aqui é o canal, abrindo mais um vídeo. Bom galera, dessa vez estou aqui no mundo. E hoje estou aqui com um jogo novo para o canal que se chama Clash Royale, Royale, sei lá, mas foda-se. Então bora para o vídeo. Para carregar aqui, eu estava com uma conta quase indo para o level 7 eu acho. Eu resolvi trocar de contas, porque quando a gente troca de contas... Quando a gente troca de contas, eu vi no outro lado que o cara trocou de contas, né? Ele fez umas batalhas até chegar à Arena 2. Mas é sem perder, uma atrás de outra, sem perder. E aí ele consegue um baú super, hiper, mega mágico. Olha os apesar de me atrapalhando aqui. Então... Vamos dizer um oi aqui para o clã. Oi... O nome do clã é... Salve. Salve para vocês, galera. Do clã. E o nome do clã aqui é... São mais 10, né? Ou soma ou soma. Mais assim, mais longas... Deixa eu ver meu deck aqui, né? Deixa eu ver meu deck... Príncipe... Tá, 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 tá... Então vamos embora para a batalha... Silênica... Só espero que minha internet não atrapalhe aí. Então bora aqui batalhar aqui. Isso cara é muito apeloso com esse príncipe. Então vamos jogar aqui. Sem mais delongas, vamos ganhar esta batalha. Vamos jogar mini peca aqui, né? Vou jogar peca aqui. Galera, fodeu tudo aqui. O melhor que é... É... A Valkyria, velho. Carai. Deixa eu só desligar a TV aqui. Desligar o ventilador, né? Vou jogar umas flash aqui, né? Aqui. Meu amigo Gustavo ainda no show também. Ele joga esse jogo. E ele está no meu clã. Ele está quase chegando no level... 6... 9... 7... 8... Sei lá. Mas ele está fera nesse jogo. Galera... Consegui destruir só uma atrizinha antes de... E agora? E agora? E agora? E agora? E agora fodeu. Que jogo com essa merda, véi? VÉI! Que jogo com essa merda. Esquim, né? Me... Ai, meu Deus. Não acredito que eu vou perder. Ainda bem que o meu bombardeio salvo eu, né? Tem nós aqui. É parça aqui, ó. As tentações da loca todo dia. Ai... Deu 12 elixir. Vamos jogar a carta de menos valor, né? Vamos ver no que dá, né? Sem mais delongas. Vamos ganhar essa porra, véi. Dois príncipes, véi. Me... Já era. Tá feito o negócio, véi. Me... Tá feito o negócio aqui, já. Tá feito o negócio, véi. Me... Já tô vendo tudo, carai. Me... Já tô vendo tudo, galera. Vamos jogar flash aqui. Vai! Vai! Merda! Aqui ganhei 3 coroas, mas não fui... Merda, hein? Mas... Bora flipar mais uma batalhinha aqui. E... Deixa eu ver se é uma... Segundo esses batalhinhos, uma carta épica ou rara. Peraí... Essa não vem... Mano, eu vou ter que ir lá pra lá pro resto dessa mosca, véi. Vou ficar aqui no chão. Vou ficar aqui no chão. Essa aqui vai vir rara. Essa aqui também não vem. Essa aqui não vem aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Meu velho, eu quero tanto esse baú aqui de novo, véi. De novo. Eu vou descobrir como que é. Então bora fazer uma batalha aqui. Essa vez carregou rapidão. Hum, filha da puta. Já come essa pelando, essa porra. Meu Deus, meu pessoal, eu não perdi, não perdeu não. Foi ainda bem. Ô filha da puta. Aí galera, eu consegui tirar mais sangue do que ele. Então é nois. Level 4 contra level 4 agora. Ao vivo, velho. Não tinha nada. Meu Deus, ele jogou Baby Dragon. Não. Aí galera. É nois. Na f... Meu Deus, ele deu uma torre do meu bordeiro. Me... Me... Não acredito que ele deu essa torre. Eu vou falar um pouquinho mais alto, né galera? Ah, foda-se. Eu vou focar ali na torre, velho. Vou focar na torre. Tô nem se destruindo. Aquela torre ali. E já era Chacraval. Chacraval é uma só das palavras que eu tô aqui. E o WhatsApp me atrapalhando nessa jornada, velho. Não deu bola pra essa música aí. Chata, pô, de ruim. Caralho. Pegar aí essa música no cúmulo de alguém. Pra mim não me estressar, caralho. Aqui, né? Carregar os lixinhos aqui. Batalhar de Youtubers. Com os humanos. Filha da puta. Não acredito, velho. Me... Cala a boca. Cala a boca. Foda-se. Vamos jogar essa aqui. Vai, 3, 2, 1. Aê! 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 Nós vamos ganhar essa porra! Nem deu tempo de ele jogar barra do Goblin ali. Já ganhou. Porque ali eu não fiquei indo com essa bita, essa porra aqui. 524 troféu em 3DG, velho. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E... É isso, né? Eu acho que é isso, né? Ou o povo que deu aqui, caralho. E é isso, né? Nossa.